Hoje você vai aprender a fazer essa deliciosa receita de biscoitinho de queijo que é ideal para o café da manhã, para o lanchinho da tarde ou para as crianças levarem para a escola. E o melhor de tudo é que dá para congelar e ter sempre o biscoitinho de queijo fresquinho em casa. Bora aprender? Em um recipiente, adicione o polvilho doce, o queijo ralado, o fermento, o ovo, a manteiga derretida e adicione o leite aos poucos. Com o auxílio de uma colher, misture todos os ingredientes e em seguida comece a sovar. Essa massa precisa ficar lisa, macia e desgrudar das mãos. Ah, é muito importante provar um pouquinho da massa, porque como esse queijo ralado já é salgado, é nessa hora que você vai ajustar o sal. Claro, se julgar necessário. Chega a hora de modelar os biscoitinhos, mas nessa etapa da receita, pode ser de acordo a sua preferência. Aqui em casa, eu gosto de fazer biscoitinhos pequenininhos porque é mais fácil para assar muito mais rápido e para deixar o biscoitinho bem apresentável. Eu gosto de fazer marquinhas com as costas de um garfo, assim como estou ensinando agora. Os primeiros biscoitinhos, eu já vou colocar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus, porque o pico está esperando os biscoitinhos para lanchar. E vou modelar o restante da massa para congelar. Então, aqui em casa, sempre temos biscoitos de queijo congelados. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Essa etapa de congelamento é muito simples. Você vai precisar apenas de um recipiente, pode ser de vidro ou de plástico. É só ir modelando os biscoitinhos e fazer a primeira camada de biscoitinhos no recipiente escolhido. Para dividir os biscoitinhos dos outros, utilize um saquinho transparente. É só colocar por cima, bem simples mesmo, e fazer a próxima camada de biscoitinhos. Com os biscoitinhos já modelados e armazenados, é só levar o recipiente para o congelador e prontinho. Para depois assar, é só tirar do congelador, colocar na forma e levar para o forno. Hum, tem cheirinho de biscoitinho pronto por aqui. Observe que eu deixei a superfície levemente dourada, porque senão esse biscoitinho pode ficar duro. É importante observar isso. Se você fizer essa receita em casa, não se esqueça de me marcar lá no Instagram. Eu vou amar curtir a sua fotinha e comentar também. E agora é só aproveitar. Bom apetite! Bom apetite! Obrigado.